Por que muitos moçambicanos continuam analfabetos ou morrem sem ter um nível de escolaridade? O governo moçambicano oferece escolarização gratuita, então qual é a barreira para não abrirem as mentes? Será que os moçambicanos não gostam de estudar? Essa é a pergunta de muitos que estão fora de Moçambique ou de África, pois vem tanta exploração e ganhos que saem das terras dos africanos e os donos cada vez mais pobre. O pensamento que vem a prior é. Há falta de escolarização dos nativos, ou seja, estão a ser colonizados porque falta conhecimento. Olá, sou Gil do Rocha, nasci morro e vou morrer em Moçambique. Vou explicar-te na realidade o que está a faltar para sairmos dessa opressão e colonização passiva. A escolaridade dita como gratuita é apenas o nível primário e básico até o nono ano. Nesta classe o cidadão não tem conhecimento suficiente que possa dar-lhe alto emprego. Oito menos o governo pode empregar ninguém com esse nível de escolaridade. é considerado inútil. Depois que o cidadão se esforce e obtém o nível médio, deve concorrer para se formar em um instituto público ou privado. No instituto público normalmente são apurados alguns que são casos especiais como filho do comandante, do secretário permanente, antigo combatente e os jovens cuja lista nominal vem de um partido. Caso não tenha nenhuma dessas ligações para entrar na formação, deve ter dinheiro que varia entre 70 mil e 80 mil meticais. Se for num instituto privado, só pode ser formado mediante um valor mensal que varia entre 5 mil a 8 mil. Imaginem quem não tem um desses privilégios como fica o seu nível de escolaridade? Será existe em faculdades? Sim, tem faculdades em Moçambique, de medicina, engenharia, eletrotécnica, informática, arquitetura, química, geologia em Minas e muito mais. Só que o cenário se repete. Para entrar numa faculdade pública, deve possuir certa denominação familiar ou partidária. Também pode passar nos testes de admissão por meio do dinheiro. Em alguns casos, pode dar o seu dinheiro e não ser admitido, nem em bolso valor. Se for uma faculdade privada, também tem valores de mensalidade que são altos. Então pense no nível de pobreza de muitos moçambicanos versus esses pagamentos. Daí que se me perguntarem qual é o impedimento dos moçambicanos não saírem do analfabetismo, a resposta é, a pobreza torna-nos mais necessitados, marginalizados e mergulhados na tradição de que pedindo os nossos antepassados talvez possam resolver os nossos problemas. Agora percebeu por que há tanta falta de conhecimento? Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente e partilhe para seus amigos e conhecidos. Até o nosso próximo vídeo e tchau!